olha só meus amigos aí que acompanha o canal gravar aqui pra vocês essa paisagem vista panorâmica aqui no interior do município de reserva um lugar por nome de leonardo fica aqui praticamente a divisa do município de reserva com ortigueira vou mostrar pra vocês a pena que o sol tá bem de frente comigo aqui ó tem lugar ali que é meio escuro a imagem mas um lugar incrível hoje esfriou de manhã estava 9 graus bem de manhãzinha estava 7 graus agora já está aí com 24 graus está gostoso o clima está delicioso ali é uma mata atlântica é uma montanha né então ali não foi plantado nada não virou fazenda virou uma área de preservação que agradece aos animais silvestres e segue o vídeo o que ele tá com o chifre quebrado lá ainda ela aqui é lá na outra aí é aí a da área dela e não você vai lá no fundo na porteira de lá ver o fim dela aqui é o que a pena 35 de cana de e aí é e aí e aí e aí eh e aí e aí e aí defende Lá aquele arco, lá é dela também, se você ver lá atrás, por cima do mato, aquele pássaro lá em cima dela, lá, acercaram mãe, pararam É o doido que está sozinho, né? A mulher batalhadora, a minha menina foi a melhor professora Tchau, tchau Mãe, você é uma mulher batalhadora Na minha vida foi a melhor professora As coisas boas foi consigo que aprendi Mãe, o seu trabalho como lhe pagar não sei Por tudo isso que a senhora me fez Somente a Deus pra lhe abençoar eu vou pedir Mãe, desde os meus primeiros dias de nascido Vi que a senhora se preocupava comigo Quando as vezes eu então adoecia Mãe, me segurava embalando em seus braços Eu me imagino como era o seu cansaço Noites e noites e a senhora não dormia Mãe, você é uma mulher batalhadora Mãe, você é uma mulher batalhadora Na minha vida foi a melhor professora As coisas boas foi consigo que aprendi Mãe, você é uma mulher batalhadora Na minha vida foi a melhor professora As coisas boas foi consigo que aprendi Mãe, o seu trabalho como lhe pagar não sei Por tudo isso que a senhora me fez Somente a Deus pra lhe abençoar eu vou pedir Somente a Deus pra lhe abençoar eu vou pedir Mãe, você é uma mulher batalhadora Mãe, você é uma mulher batalhadora Mãe, você é uma mulher batalhadora Mãe, você é uma mulher batalhadora